Tudo pela rádio. Foi assim que a nova diretoria executiva e o novo conselho fiscal brindaram a mais um passo da Rádio Comunitária Campeche. Na tarde ensolarada de sábado, dia 29 de agosto de 2009, a sede da rádio estava em clima de eleição e de construção. Construção de novas ideias, propostas, programas e de um palco. Sim, um palco. Cada um que chegava para a eleição, que estava fácil já que apenas uma chata estava concorrendo, aproveitava para ajudar na construção de um palco que a rádio adquiriu para os próximos eventos. Um palpite aqui, uma martelada ali, erro o prego, serra e ri. Assim, nesse clima harmonioso, a Rádio Comunitária Campeche, junto com a ainda escassa comunidade, elegeu novas e experientes pessoas para durante dois anos fazer tudo pela rádio. Agora, a nossa rádio tem coração novo, coração que já bate há algum tempo, coração mole, coração de ferro e coração de mãe. Sempre cabe mais um. Rádio Comunitária Campeche Oi. Aqui fica a rádio Comunitária. Pequenininha, né? Mas vai longe, né? Aqui fica a rádio Comunitária Campeche Comunitária Campeche E aí Obrigado.